Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo de decoração de bolo aqui no Mundo da Suta Amare. No vídeo de hoje vamos montar um bolo e decorar no tema chá de panela, espero muito que vocês gostem. Não se esqueçam então de se inscrever aqui no canal, deixar o like e ativar o sininho de notificações para não perder nada. Esse aí é o segundo andar, que é um bolo de 15 cm de diâmetro por 2 de altura, massa branca, manteiga da Amare e recheio de coco e ninho. O segundo bolo, quer dizer, o primeiro andar, é um bolo de 20 cm de diâmetro por 2 de altura, massa de chocolate, manteiga da Amare e recheio de chocolate. No primeiro andar, para fazer um bolo de 15 cm, eu utilizo a massa de 3 ovos, se você é aluno do meu curso online ou presencial, você sabe que massa é a massa de 3 ovos. Em cada camada de recheio eu coloco cerca de 320 gramas de recheio. Para o bolo de 20 cm, eu utilizo 6 receitas, é uma receita de 6 ovos, melhor dizendo, e para cada camada de recheio eu coloco cerca de 520 gramas de recheio. Depois disso, como é um bolo de andar, montei, coloquei os caninhos de duração, deixei descansar também, né, óbvio. E aí eu vim fazendo a blindagem antes de começar a decoração. Gente, todos os meus bolos de andar são feitos com blindagem, quando o cliente vem pedir o orçamento, eu já pergunto se é bolo de 1, 2 ou 3 andares, né, enfim, pergunto se é bolo de andar ou se é bolo de um andar só, porque meus bolos de andares sempre vão com blindagem, a blindagem é incluso no orçamento, é uma segurança para mim, é uma segurança para o cliente, e eu não dou essa opção para o cliente, não, é uma coisa que já é padrão da minha confeitaria, e eu preciso me assegurar e assegurar o cliente, afinal de contas, né, o confeiteiro ele entende muito mais de estruturação do que o cliente, então é algo que a gente não pode deixar por conta do cliente, é responsabilidade nossa garantir, então todos os meus bolos de andar vão com blindagem, tá? Para fazer essa blindagem, pessoal, eu uso a minha ganache, que é o seguinte, a receita da ganache é 500 gramas de cobertura fracionada e 100 gramas de creme de leite, eu utilizo a cobertura meio amargo, nesse caso aí, para blindar os dois bolos, eu utilizei 1 kg de cobertura fracionada e 200 gramas de creme de leite, ok? para blindar os dois bolos no total, e uma dica que eu queria dar para vocês com relação à blindagem é o seguinte, blindagem muito fina é melhor nem fazer, porque acaba rachando e racha também o chantilly, então só para fazer uma blindagem bem fininha, nem faça, mas também não precisa fazer uma blindagem super grossa, essa blindagem é muito macia e ela não vai atrapalhar na hora de cortar o seu bolo, como vocês podem ver, o meu segundo já está com o guindaste, tá? É o guindaste caseiro, que eu já ensinei aqui no canal como que faz. Antes de continuar, eu queria dar um recadinho para vocês, dar uma olhadinha aqui nesse recado. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Mari, do Mundo Oce da Mari, e hoje eu tenho uma proposta irrecusável para você, que está começando na confeitaria e já quer começar com o pé direito, ou até mesmo para você que já trabalha na confeitaria, mas que não aguenta mais beber seus bolos e receitas de ano errado. Eu vim te oferecer hoje o meu curso de confeitaria completo, no qual você vai aprender massa, recheio, montagem, caudas, decorações, desde as mais simples até as mais sofisticadas, como para bolo de casamento e 15 anos. Aqui você vai ter acesso também a uma postila incrível, super completa, certificada e o melhor de tudo, nosso curso é vitalício e com atualizações. Então se você quer mudar a sua história na confeitaria, clica no botãozinho aqui embaixo e não perca tempo. Recado dado, então vamos para a decoração do nosso bolo. Bom, só para deixar bem claro, esse bolo de 20 centímetros, ele serve em média 25 fatias, e o bolo de 15 centímetros serve em média 15 fatias. Gente, então, eu falo em média, né, porque vai variar de quem está cortando o bolo, mas quando eu falo assim que rende em média, é porque cada fatia tem em média 80 a 100 gramas, tá? Nesse caso aí, se for só pela gramatura, esses bolos servem até mais, só que não adianta cortar uma fatia alta, grande, porém da finura de um papel, né? Então a gente tem que ser coerente na hora de cortar o nosso bolo, porque o convidado não merece receber um cheiro de bolo, né? Ele quer receber uma fatia, já que a gente está servindo o bolo, vamos servir da forma adequada, tá? Beleza, gente. Ó, depois de fazer a blindagem no meu bolo, eu cobri com o meu chantilly estabilizado com papel glassé real. Retirei, alisei, melhor dizendo, né, o topo, depois a lateral. Retirei o excesso de quina e passei novamente a espátula lisa para que essa quina suba, porém, dessa vez mais delicada porque eu já tirei o excesso. Agora eu venho com a minha mini espátula fazendo wave cake em toda a lateral do meu bolo. Eu estou utilizando a mini espátula, mas já mostrei para vocês diversas vezes aqui no canal, utilizando pincel, utilizando a própria espátula, a espátula lisa. Então, não se limite por você não ter uma mini espátula, tá bom? Fiz o aspiral no topo, mas dessa vez fiz o aspiral com pincel, porque quando é bolo de andar eu gosto mais. Aí peguei a minha forma, que eu tinha tirado meu bolo aí anteriormente, né, para fazer já a marcação e também para abrir aí o buraquinho que eu deixo já no bolo. Esse buraquinho é como se fosse um suspiro, assim, uma saída de ar, digamos assim, né, para que na hora que o caninho desse meu bolo aí que eu estou decorando agora, na hora que ele entrar no bolo, que tenha uma saída de ar, para que uma bolha de ar não vá parar no meu chantilly, né, e acabe estragando a minha decoração. Repetir o processo então com um bolo menor de 15 centímetros, apliquei todo o meu chantilly estabilizado com a pragação real, em seguida vou alisando o primeiro topo e depois a lateral. Quando você for trabalhar com o guindaste pela primeira vez, talvez você tenha um pouco de dificuldade, tá, em alisar o topo do bolo por conta do caninho, mas é coisa que é prática, sabe, você pega com o tempo, você pega a prática e consegue fazer. Como eu disse, né, eu estou repetindo aí o processo, então eu vou retirando todo o excesso de quina com a minha espátula. Gente, essa espátula curva, ela faz muita diferença na hora de trabalhar com as quinas, então eu indico muito que vocês adquiram, tá? Eu paguei nessa minha espátula R$10,00, gente, é muito baratinho, vale muito a pena. E vou repetir também o Wave Cake nesse bolo. Eu poderia ter feito um andar com cada modelo, com uma decoração diferente, né, digamos assim, mas eu preferi manter o padrão aí, fazer os dois andares, já que estava por minha conta, né, já que o cliente me deixou escolher, eu preferi fazer os dois andares iguais. Vou fazer a finalização do meu topo com o pincel, fazendo a espiral, lembrando que eu fiz agora, mas eu poderia ter feito antes, é, depois, quando eu já tivesse colocado um bolo em cima do outro. Então eu posiciono o meu bolo com as suas frentes viradas todas pra frente, né, e venho aí pela parte de trás do meu bolo, e eu vou colocar a minha espátula aí embaixo, na base do meu bolo, entre o isopor, que está lá, meu isopor do guindaste, e a tábua. Lembrando que antes de eu começar a confeitar o meu bolo, como eu blindei, ele gruda na tábua. Então antes de eu começar a passar o chantilly, eu venho com a minha faquinha e eu desgrudo esse bolo da tábua, pra que não fique difícil na hora de transportar um bolo pra cima do outro, tá, pra que não agarre. Feito isso, bolo um em cima do outro, com muita calma e tranquilidade, eu vou baixar o meu caninho, e eu preciso falar pra vocês, caso vocês não saibam, que quando você está com o caninho ali, né, você pode aproveitar e ajustar. Às vezes o bolo fica um pouquinho torto pra um lado, pro outro, você consegue ajustar com o caninho. E falando nisso, tomem cuidado, pra quando vocês forem abaixar o caninho, às vezes o bolo tá perfeito, tá na posição perfeita, tá tudo perfeito, mas aí você vai abaixar o caninho, você entorta o caninho, então automaticamente você entorta o bolo, tá? Então tem que ter muito cuidado. Vou colocar aí o topo, que eu mesma fiz, gente, eu lembro que eu fiz esse topo assim, tipo, mais de um mês antes da festa, porque eu não sabia se eu ia conseguir fazer, porque eu tava bem no início ali, dos meus trabalhos com silhuete, que esse bolo não é um bolo antigo, tá? Mas esse foi um dos meus primeiros topos, porque assim que eu recebi a encomenda, eu já corri pra fazer o topo, pra saber, porque eu fiquei com muito medo de não dar conta de fazer esse topo, tá? Então eu corri pra fazer. E aí eu vou colocando o topo pra dar identidade, né? Bom, gente, esse topo, esse bolo, melhor dizendo, ele foi pra um bolo de chá de panela. Mas vocês estão vendo que esse modelinho, né, trocou o topo, você faz casamento, você faz noivado, faz qualquer outro tipo, né, de tema. Então assim, é pra chá de panela, sim, mas é bom, serve de inspiração pra vocês usarem aí pra outros temas também. Fiquei com dúvida com relação a essa sexta flor aí, né, se eu colocava ou não ela no bolo. E optei por não colocar pra não ficar com muito informação. E as flores eu coloquei aí em cima, né, pra esconder o cabinho aí, o palitinho, e parecia que a xícara, que o bule, melhor dizendo, de fato tá jogando ali um café ou um chá dentro da xícara. Gente, esse foi o resultado final do bolo de hoje. Eu fiquei apaixonada por esse bolo. Nossa, amei demais o resultado. Eu achei que ficou lindo. O topo também achei que ficou lindo. Eu amei, amei muito mesmo. E eu espero muito que vocês também tenham gostado. E se você gostou, não se esqueça de dar um joinha. Se inscreveram aqui no canal se você ainda não é inscrito. Se não, segue a gente no Instagram, arroba Mundo Doce Tamari ou Maria Lima de Faria, que é o meu Instagram pessoal. Tenho também o meu Instagram de papelaria, que é o arroba Cachá Papelaria. E se você quiser conhecer também o Instagram da minha batataria, arroba Blessed Batataria, é o underline batataria. Um beijão pra todos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!